E aí Tem games de volta Então gurizada dessa vez aí Um amistoso, primeiro amistoso Aqui no modo estrela Fazer 5 minutos De Manchester United E Chelsea Então gurizada vamos lá Vamos ver Qual é que tá da máquina Nesse Pro Evolution Soccer Não joguei ainda contra a máquina Com os times assim relativamente bons Então vamos ver Se eles estão realmente bons Neste futebol Maravilhoso Vamos ver O Oscar Wilder Melhorou O mate 88 Vai ser meu volantão Meu Deus, os caras estão jogando muito Vou botar o quadrado Eu gosto muito de botar o quadrado Quadrado aqui De encosta não Vou botar o Drogba Enquanto ele não sai ainda Do Chelsea No jogo Porque na realidade ele já saiu Então vou deixar o Drogba aqui Porque eu curto ele E aproveitar meus últimos momentos com ele Até vir a atualização Tem isso aí Vou jogar aqui Todo aleatório E vamos ver No que vai ser Gurizada Vamos ver Qual vai ser Desse amistoso Vamos ver Se tá bom Mesmo o jogo Entre Manchester e Chelsea Chelsea e Manchester United Salve, salve Senhoras e senhores Salve, salve E vamos lá Começa o jogo No lado estrela Cinco minutos Chelsea e Manchester United Aspicoeta Esqueci de botar a porra Do Felipe Luiz Ai, ai, ai Ai, ai Não vou marcar assim não Marcar certo essa porra aí, cara Boa, Terry Ô, caralho Não, não, não Tira a bola daí Era pro Felipe Luiz Aquela bola, né, cara Mas não Bem, eu botei a porra Do Aspicoeta Ai, vamos lá Boa, boa Vamos lá Vamos lá Vamos jogar com tudo, cara Vamos ganhar desses caras aí Esse cara nojento aí Do Manchester United Tira Meu Deus Quase Kurtaz Ah, solando, cara Assim não Ai, meu Deus Tira a bola daí Meu Deus, cara Kurtaz Passa lá em cima Boa bola Hazard Hazard Cara, a impressão minha Eu ganhei o uniforme 1 Do Chelsea como o amarelo Mas, né Vamos deixar quieto isso aí Remy Remy Lançou lá pro Hazard Uh, quase O Hazard Aspicoeta Olha ali Hazard 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 Vai entrar o garoto Menino Um golaço Um golaço Um golaço Gurizada Um Hazard 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 tá monstro Esse futebol, cara Hazard Hazard Olha o Hazard, cara Hazard Remy Pro Drogba Despedida Gool Drogba A despedida Do menino Garoto Velho Idoso Veterano Que bucha Didier Drogba Deu uma roleta ali O Hazard Remy Lançou ali Pro mito Didier Drogba Só pra finalizar Tocar lá no fundo Do gol Chasse 2 Manchester United Zero 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 Meia Quatro Dois Tira a bola Daí Vamos, caralha Vamos Aí Porra Boa, Carol Boa, Carol Boa Vamos lá, quadrado Mete correria, meu garoto Mete correria Não tanta Correria Mete, sim Mete lá pro Remy 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 E a nossa bola Escanteio pro time do Chelsea Vamos lá Cruzou Cabeceou Oscar Não Não, não, não Quase, quase, quase Quase Quase, quase Lê pro Oscar Olha, livre pro Oscar Livre essa bola Livre pra ele Livre pra ele Ai, errou Termina o primeiro tempo E a posse de bola é nossa E o placar é nosso Dois pro Chelsea Zero Pro Manchester United Vamos lá Vamos lá, gurizada Saiu a bola Nossa Não é nossa Porra, seu juiz Olha ali o Drogma Querendo o jogo Drogma querendo o jogo Sim, Power 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 MCLK É o PES 2016 Sim É o PES 2016 Olha lá as placas lá Vai aparecer já 2016 Ok, ainda não apareceu Mas irá aparecer Já irá aparecer PES 2016 Veja lá É o PES 2016 Só aqui em 16 2000 Vamos Drogma Pra cá em cima Boa bola Vai lançar Lançou mal Quadrado Lá pro Remy Impedido Impedimento marcado Mas tamo lá Tamo ganhando Sim, Richard Tá bem fluido O PES tá assim Dá uma fluidez Que em Deus o livre É puta do fluido Olha lá Drogma Vamos Drogma Drogma tá velho Drogma cê de bengala Drogma tá indo pro asilo Coitado Drogma Coitadinho do Drogma Drogmito Aspe coeta Toca essa bola Maldito Tá afundando o time Curtou 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 O quadrado Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha isso Sai caralha Pega essa bola Pra que fazer isso Cara Ele deu certo Olha a sorte Que deu certo Pega essa bola É bom cara É bom pra caralho Boa Isso é ótimo Esse jogo aqui Tá divino Aspe coeta Remito Oscar mito Matimito Remito Aspe comito Quadramito Drogmito Olha lá Remito Pro hazard Pro hazard Invadiu a grande área Ah Não deu Vai ficar nos 2x0 Vai ficar nos 2x0 Ai Vai ficar sim Os 2x0 Não Não ficou Vou pegar essa bola Vou pegar essa bola Pega essa bola Caralho Aê Daí Tuca a bola Daí Vai terminar o jogo Termina o jogo Primeiro da consagração É no tag É no tag Drogue gurizada Drogue Bem pré-histórico Mesmo Gurizada Então é isso aí Se vocês não conheciam o canal Ainda Se inscrevam Sigam Opa Opa Olha o Coromac bugando Aqui ó Se vocês não conheciam o canal Se inscrevam Sigam Sejam todos bem vindos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vai ter muito mais de PES de FIFA 16 2016 Então Não Se esqueça de se inscrever Que nós não vamos perder nenhum vídeo E assistam os anteriores aí Obrigado e FALOU